Labelle significa transformação, renovação. E para fazer juiz ao nome, convido você para conhecer nosso trabalho. Temos uma equipe multidisciplinar com tricologia, nutrição e psicologia. Tratamentos padronizados para cada cliente. Na linha transformação, renovação, fazemos o seu cabelo cacheado ficar liso ou liso ficar cacheado. Não utilizamos derivados de fórmula. Temos também cursos para cabeleireiro, manicure, maquiagem, depilação, penteado. E vários aperfeiçoamentos. Rua Monsenhor José Antônio Teixeira, 32, sala 101, Antiga Rua São João. Telefone de contato 2522-4994. Venha nos fazer uma visita. Agende uma avaliação grátis. Labelle, transformando vidas. Que é Vivi Nascimento? Estamos aqui no Estúdio de Pilates. Estou aqui para convidar você que está em casa, sentado no sofá, no sedentarismo. Que venha movimentar, venha trabalhar seu corpo. Venha melhorar sua postura. Melhorar sua qualidade de vida. Tirar aquelas dorzinhas indesejadas. Tonificar o abdômen. Melhorar a estética. Melhorar a sua força muscular. Aqui com a gente no Estúdio de Pilates Vivi Nascimento. Está o nosso telefone. É 3016-5926 e 99252-8661. Aguardo uma visita de vocês. A Babelle está sempre atualizada nas tendências da moda. Hoje não devemos ser todos iguais. O belo é a beleza natural. Saia das progressivas. Trabalhamos com saúde capilar, com cachos permanentes, liso saudável e loiro com saúde. Agende uma avaliação grátis. Telefone 2522-4994. Pensando em transformação, estamos em parceria com a renomada empresa Jack Bell, do Rio de Janeiro. Com perucas, apliques para cabelo, próteses capilares e tratamentos para calvície. Ligue. Agende uma avaliação. É gratuita. 2522-4994. Nas duas fases de Eva. A bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer. A bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer. É cor de rosa choque. Não provoque. É cor de rosa choque. Por isso não provoque. É cor de rosa choque. Olá! Hoje eu vim aqui falar de um assunto importante na vida de todos nós. É o conhecimento. Porque conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Esse provérbio africano ilustra bem a necessidade de investir, buscar evolução contínua, por meio dos estudos. Mas, quanto mais semeamos o jardim do nosso conhecimento e também das pessoas à nossa volta, mais poderemos vê-los florescer. O conhecimento é capaz de libertar e abrir um mundo imenso de novas possibilidades. Entretanto, para colher seus benefícios, é preciso estar aberto a receber as informações e transformá-la em conhecimento útil e prático. E não basta apenas saber. É preciso ampliar e transformar os saberes. Quando o assunto é conhecimento, sempre é hora de aprender um pouco mais. Com isso, tanto profissional como pessoalmente, podemos nos tornar pessoas melhores e ainda mais capazes de realizações extraordinárias. Viu a importância aí, né? O conhecimento. Conhecimento, a gente tem que buscar, ele nos leva a grandes realizações. Mas não basta adquiri-lo. Tem que passar pra frente, né? Tem que executá-lo. E nós da Babeli, o que a gente mais ama é passar conhecimento pra você. E estamos assim com a grande novidade. Hoje nós estamos fazendo aperfeiçoamento para você que é profissional. Isso mesmo. Quem já é da área de estética, beleza, que visa saúde, nós estamos fazendo aperfeiçoamentos bem rápidos e com muito conteúdo e qualidade. Olha só que bacana os nossos próximos cursos. Aperfeiçoamento em colorimetria, onde você aprende as técnicas de strong, balaiagem, reflexos, luzes, perfeita cobertura de brancos. E melhor, mantendo a saúde capilar. Cortes estilizado, visagismo e recuperação da fibra. Também ensinamos a transformar o seu cabelo cacheado em liso ou liso encaixado. Abertura de cacho, desobstrução de formal. E melhor, sempre visando a saúde capilar. Vira aí um pouquinho do nosso trabalho, com quanta coisa diferente você pode agregar ao seu conhecimento. E o gostoso é que eu vejo gente conseguindo sucesso, mas não porque só adquiriu conhecimento, porque passou a executar. Olha só a opinião de gente que vem até do Brasil inteiro, aqui para Nova Friburgo, para aprender conosco. Olá, estou aqui, vim de Teresina, Piauí, fazer uma reciclagem, conhecer outras novidades para levar para minhas clientes. Estou fascinada, apaixonada pela Selfie, resultados maravilhosos. Me surpreendi, achei que uma coisa foi outra totalmente diferente. E assim, só tenho uma agradecer à Silvia e à Selfie por estar aqui hoje, né? Conhecendo, praticando, conhecendo os produtos, pondo a mão na massa, para poder ver realmente os resultados. Estou, assim, maravilhada com tudo isso. São produtos surpreendentes, que vale super a pena você conhecer, trabalhar com eles. Olá, eu sou Maria Aparecida, de Curitiba, sou fisioterapeuta, trabalho com estética já há mais de 10 anos. E os meus caminhos se abriram há dois anos, quando conheci a Silvia Barreto, tricologista, pessoa maravilhosa, que abriu uma porta para mim. E já a minha segunda jornada aqui em Nova Friburgo, em tricologia, essa foi uma semana, foram cinco dias de curso. Eu acho que sempre o aprimoramento é fundamental em qualquer profissão, e na minha é fundamental também. Então, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a Silvia, em primeiro momento, que me apresentou a tricologia e que hoje já é a minha paixão. Muito obrigada. Bom, na minha opinião, conhecer a Mabelle foi a coisa mais importante que eu achei para o meu cabelo. Porque há um ano atrás, se eu não tivesse conhecido a Mabelle, eu já estava careca. E o tratamento é uma beleza. Todo mundo que está perdendo cabelo, caindo, teria que vir para a Mabelle. Porque, ó, muito importante. A minha cabeleireira é joia. Adoro eles hoje, e a Silvia também, e todas as meninas aqui da Mabelle. Elas são muito legais. Estou gostando muito de fazer esse tratamento. Meu cabelo é outro cabelo adoro. A nossa autoestima, nós mulheres, está nos cabelos. Os cabelos bonitos, fortes, nós somos todos. Mesmo quando temos algum problema de doença, como o câncer, que é o meu caso, Nós não precisamos ter medo de que vamos ficar sem nossos cabelos, de que vamos ficar com autoestima baixa. É só procurarmos o lugar certo, as pessoas certas, tá? Que nós ficaremos bem com nossos cabelos, como o meu caso. Um ano de tratamento com químio. Eu não fiquei sem meus cabelinhos. Não fiquei me sentindo mal. Não vou falar que não caiu. Caiu sim. Só que eu continuei com o meu tratamento capilar da Mabelle. Portanto, eu não fiquei sem os cabelos. Recomendo. Faça o tratamento com as pessoas certas, local certo. Que você não ficará com autoestima baixa. Você vai ficar como eu estou. Com os cabelos, autoestima lá em cima, nas nuvens, me sentindo linda, bonita. É só procurar o local certo, as pessoas certas, tá? Porque o cabelo também é saúde. Temos que preocupar com ele também. Então, por isso, mais uma vez eu falo. Procura as pessoas certas, o local certo, tá? Pra não usar nada proibido. Que aí sim vai te prejudicar. Então, não tem doença, não tem nada. Vamos continuar com a nossa autoestima alta. A Mabelle está sempre atualizada nas tendências da moda. Hoje não devemos ser todos iguais. O belo é a beleza natural. Saia das progressivas. Trabalhamos com saúde capilar, com cachos permanentes, liso saudável e loiro com saúde. Agende uma avaliação grátis. Telefone 2522 4994. Babelle significa transformação, renovação. E para fazer juiz ao nome, convido você para conhecer nosso trabalho. Temos uma equipe multidisciplinar com tricologia, nutrição e psicologia. Tratamentos padronizados para cada cliente. Na linha transformação, renovação, fazemos o seu cabelo cacheado ficar liso ou liso ficar cacheado. Não utilizamos derivados de formol. Temos também cursos para cabeleireiro, manicure, maquiagem, depilação, penteado e vários aperfeiçoamentos. Rua Monsenhor José Antônio Teixeira, 32 Sala 101, Antiga Rua São João. Telefone de contato 2522 4994. Venha nos fazer uma visita. Agende uma avaliação grátis. Babelle, transformando vidas. Aqui é Vivi Nascimento. Estamos aqui no Estúdio de Pilates. Estou aqui para convidar você que está em casa, sentado no sofá, no sedentarismo, que venha movimentar, venha trabalhar seu corpo, venha melhorar sua postura, melhorar sua qualidade de vida, tirar aquelas dorzinhas indesejadas, tonificar o abdômen, melhorar a estética, melhorar a sua força muscular, aqui com a gente no Estúdio de Pilates Vivi Nascimento. Está o nosso telefone. É 3016-5926 e 99252-8661. Aguardo uma visita de vocês. Pensando em transformação, estamos em parceria com a renomada empresa Jack Bell, do Rio de Janeiro, com perucas, apliques para cabelo, próteses capilares e tratamentos para calvície. Ligue, agende uma avaliação, é gratuita, 2522-4994. Nesse programa, eu venho sempre conscientizando sobre a saúde capilar e que não existe beleza sem saúde. Portanto, sempre, eu vou bater nessa tecla, sempre eu vou falar do que tem de proibido. Sei que agrada a uns e desagrada a outros, mas a nossa missão aqui é levar para você informação. Então, veja só essa reportagem e o depoimento de uma pessoa que vem sofrendo com danos causados por produtos errados. Eu sou um crítico ferrenho a essa técnica do formol, grutaral, essas coisas. Tanto pela saúde, que eu nunca fiz, e nunca deixei nenhum auxiliar meu fazer, quanto para o cabelo. Porque eu via os resultados que tinha no cabelo e achava péssimo. Mudava, alterava o tom de cor, tudo. O formol, quando você aquece ele na escova e prancha ele, passa uma chapinha ou escova somente, depende de cada profissional trabalha de um jeito, você forma uma película em torno do fio e a forma que você dá para ele escovando, alisando aquele cabelo, vai ficar fixo. Por quê? Porque a água, na hora que você lavar novamente esse cabelo, a água não vai desfazer a escova que foi feita ou a chapinha que foi feita no cabelo. Então essa é a ideia da progressiva, é assim que o formol age no fio. Então a progressiva na parte visual do cabelo começou a ter resultados não legais também, justamente porque o cabelo enfraquecendo, quebrando e ficando opaco, quebrando, ficando sensibilizado. Então o pessoal começou também a ficar alerta nisso. E aí foram se desenvolvendo outras técnicas. O formol é uma molécula cancerígena, mutagênica, ou seja, ela altera o código genético. E quando entra em contato com o sistema sanguíneo do corpo do organismo, causa várias lesões, problemas hepáticos, respiratórios, problemas a nível do sistema nervoso central e o câncer, que é o mais grave de todos. Então ele não deve nunca ser utilizado para se fazer as tais escovas progressivas. E não adianta colocar máscara, porque você não consegue isolar. Ele é um gás. Um gás você só consegue isolar com um tubo de oxigênio atrás, igual de mergulhador. Pela Anvisa, nós podemos utilizar 0,02% como preservante, para matar fungo e bactéria que entra no produto. E no máximo 5% para endurecedor de cutícula, para unha. E foi aí que a coisa começou. Uma pessoa sem conhecimento nenhum pensou, unha tem queratina. O formol endurece a queratina da unha, eu vou passar no cabelo e vai endurecer. Correto. Porém, é tóxico. A quantidade que vai é muito grande. Usa-se quase 7 milhões a mais de concentração do que o máximo permitido pela legislação brasileira. Nos Estados Unidos, é proibido qualquer quantidade. Na semana passada, saiu um dado do Inca, Instituto Nacional do Câncer, que mostra que nos próximos anos, 2014, o número de pessoas com câncer deverá aumentar em 20%. E o que é interessante neste dado, é que o benzeno e o tolueno, que faziam parte das colas de sapateiro, foram retirados da lista das substâncias que vão provocar esse aumento. E o formol e o glutaraldeído foram adicionados na lista. E eles advêm exatamente do uso nos salões de beleza. Agora, existem outras moléculas que são proibidas. Glioxal, por exemplo, isso é proibido. Isso é cancerígeno também. E isso tudo as pessoas disfarçam. Há mais de 6 anos se disfarçam na forma de escova de chocolate, escova de açúcar, escova de ureia. Isso eu chamo escova engana trouxa. Porque isso não alisa cabelo. Você não tem como se proteger do formol. E além do mais, ele é proibido. Uma vez sendo proibido, você não deve usar. É uma frase de Sócrates. Quanto mais sei, só sei que nada sei. Porém, vocês que nem isso sabem, me ouçam. Formol mata. Tem uns 6 anos, mais ou menos, que eu faço progressiva com formol. E de uns 2 anos pra cá, meu cabelo tá caindo muito, excessivamente. Então, eu comecei assim, a ver a causa. Porque eu via muito assim na internet falando sobre o formol. Que era ruim. Outras pessoas falavam que não tinha nada a ver. Só que aí, eu comecei a pesquisar e eu vi que realmente o formol, ele faz mal ao couro cabeludo. E a saúde da pessoa. E meu cabelo, ele tá dando muita, deu muita ferida aqui. Entendeu? Assim, embaixo, perto da nuca. E além das feridas, entendeu? O formol, ele também causa câncer. E é uma coisa que eu não sabia. E por isso que hoje eu vim aqui procurar a Silvia e ela, assim, me falou, assim, várias coisas sobre o formol. E a partir de hoje eu não quero, não vou mais usar, fazer a escova com formol. Eu vou fazer uma escova que hidrata mais, entendeu? Sem formol, com outros produtos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Bacana, né? Então, lembra, lá atrás nós falamos de conhecimento. E é isso que nós estamos trazendo para vocês. Não se iluda, não tente ser enganado E como o assunto é sempre também saúde Eu tenho uma parceira que te dá muita qualidade de vida Muito carinho, muito amor no trabalho dela Que é a Vivi Nascimento Vamos ver o que ela tem de convite para você que está em casa? Hoje eu vim aqui para deixar essa dica para você que é mamãe Não é fácil dia a dia cuidar dos filhos, trabalho, casa E vou mostrar como que os exercícios vão beneficiar, vão fazer bem Melhorar essa qualidade de vida Para que você possa ter mais disposição para cuidar das crianças Para poder levar para a escola, dormir melhor Então o estúdio de Pilates, Vivi Nascimento Está de portas abertas para você que é mãe Para você também que está grávida Pretende ter o filho, vamos se preparar para a gravidez Como que o exercício é importante no antes, no durante, após a gestação Então o estúdio de Pilates está nesse mês de portas abertas Para você que é mãe, filha Traga a sua mãe, vem fazer uma avaliação Vem ver o que é melhor para ela Vamos lá, a gente tem atividades tanto da esteira, atividade aeróbica O Pilates, que é alongamento, fortalecimento A gente trabalha bastante essa região do abdômen Como a gente, com a gravidez, como ela muda Então vamos lá trabalhar, fortalecer essas costas Nós temos também a drenagem linfártica Massagem relaxante, massagem modeladora Então estou aguardando você, que é mamãe Nesse mês vem aqui fazer uma avaliação grátis No estúdio Pilates, Vivi Nascimento A gente se localiza na rua Mons. José Antônio Teixeira Número 32, no primeiro andar Eu aguardo uma visita de vocês Bacana, né? Eu queria dizer para vocês Que a nossa vida É um quadro em branco Cabe a nós Darmos o colorido a ela E esse colorido É desde Cuidarmos do nosso Emocional, mental Do nosso físico E da nossa Vitória Do nosso trabalho Da nossa família Então Esse programa é para você refletir Pensar Aqui nós temos uma equipe multidisciplinar Que te ajuda Desde o tratar Desde o corpo E desde, inclusive, do ensinar Tirar dúvidas Então cabe a você Dar esse colorido Então Se precisar Pegar essa tela em branco Né? E fazer um quadro bem bacana Conte conosco Liga pra gente Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Porque Ele quer Porque Ele quer Nas duas fases de Eva A bela e a fera Um certo sorriso de quem nada quer Sexo frágil Não foge a luta E nem só de cama Viva a mulher Por isso não provoque É cor de rosa choque Oh, 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 oh Não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque Por isso não provoque É cor de rosa choque A babele está sempre atualizada nas tendências da moda Hoje não devemos ser todos iguais O belo é a beleza natural Saia das progressivas Trabalhamos com saúde capilar Com cachos permanentes Liso saudável E loiro com saúde Agende uma avaliação grátis Telefone 2522-4994 Babeli significa transformação Renovação E para fazer juiz ao nome Convido você para conhecer nosso trabalho Temos uma equipe multidisciplinar Com tricologia, nutrição e psicologia Tratamentos padronizados para cada cliente Na linha transformação-renovação Fazemos o seu cabelo cacheado ficar liso Ou liso ficar cacheado Não utilizamos derivados de fórmula Temos também cursos para Cabeleleiro Manicure Maquiagem Depilação Penteado E vários aperfeiçoamentos Rua Monsenhor Anomada empresa Jack Bell Do Rio de Janeiro Com perucas Apliques para cabelo Próteses capilares E tratamentos para calvície Ligue Agende uma avaliação É gratuito 2522-4994 Apliques para calvície Apliques para calvície Apliques para calvície Apliques para calvície Apliques para calvície